As evidências sobre os fatores de risco para a depressão pós-parto são fragmentadas e inconsistentes. Esse estudo procurou avaliar a força e a credibilidade das evidências sobre esses fatores de risco, classificando-os com base numa metodologia de revisão abrangente. As bases de dados foram pesquisadas até 1º de dezembro de 2020 para revisões sistemáticas e meta-análises de estudos observacionais. Dois revisores avaliaram a qualidade, a credibilidade das associações de acordo com os critérios de revisão abrangente e a certeza da evidência de acordo com os critérios do GRADE. A seguir, os resultados. 185 estudos observacionais foram incluídos de 11 revisões sistemáticas. A associação entre síno e pré-menstrual e depressão pós-parto foi a mais forte, altamente sugestiva, com odds ratio de 2,2. Seguida por Experiência de ter sofrido violência, altamente sugestiva também, com odds ratio de 2,07. E gravidez indesejada, também altamente sugestiva, com odds ratio de 1,53. Também houve associação sugestiva para cesariana, para diabetes gestacional e para polimorfismo 5-HTT-PRL. Houve associação, mas mais fraca, para parto prematuro, anemia durante a gravidez, deficiência de vitamina D e anemia pós-parto. De acordo com o GRADE, a certeza da evidência foi mais significativa para cesariana, parto prematuro, polimorfismo 5-HTT-PRL e anemia durante a gravidez. Então, devemos ficar atentos para os fatores de risco mais robustos de depressão pós-parto, síndrome pré-menstrual, histórico de ter sofrido violência e gravidez indesejada. Obviamente, esses resultados devem ser integrados em algoritmos clínicos para avaliar os riscos de depressão pós-parto.